Free Jump! Bora pular! Existem poucos sujeitos no mundo que voam pelas ruas como ele salvando idosas como eu. Que bom que você voltou, meu. Quem tá no toque é ele Mignonzon, bemём Mignonzon! Sully band né o way too black, baby のは so good Sou oçukus e i estuda A связio é meu oi Que bom que você queiro Guima Jogando mais e me sandwiches Kê? It place Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau